A namorada não sabe que eu sou casado, eu sou casado O problema é que eu sou valadeiro, quando sai na rua maluqueiro, eu sou solteiro, eu sou solteiro Eu coloco a aliança no post, insulido o meu celular Porque eu tô na casa da mãe, e que ela pode comprimar Eu coloco a aliança no post, insulido o meu celular Não liga que a cara não me conta